E foi lá no Vila Ed que a guerra começou Vi minha mãe chorando e orando Sem o dia, meu Deus, ilumina um bom menino Senão eu vou ver meu filho lá na boca traficando Sei que foi difícil, não tá fácil, mãe O sistema, a grana do trabalhador consome Mas Deus ouviu minhas orações E provou pra senhora ver que criou o filho homem Dona Val, não precisa esquentar a cabeça Sou seu filho, salva a vida, ser verdadeiro fiel Se pensou um dia no aborto, esqueça Que eu sou um anjo que Deus enviou do céu E todas as vezes que pensei um dia em fazer merda na vida Quando era uma derrota E todas as vezes que cheirei cocaína De lembrar da coroinha, um maloqueiro até chora Mas as vezes a vida ensina É um susto, é um pilantra que dá um tiro nas costas E as vezes tem uns que aprendem Eu aprendi muito na vida, quem sabe eu me se estoura Tô em outro país de Lamborghini Quem diria tudo o que eu sempre quis Minha mãe é dama e linda e fina E o barraco é uma casa chique Hoje o choro é de felicidade com certeza Quem desmerecia no passado me humilhava Hoje chora e vê que eu venci na vida E que virei um favelado chique E o meu pé no chão vem da minha pobreza Obrigado meu Deus A favela venceu Obrigado meu Deus A favela venceu Obrigado meu Deus A favela venceu Obrigado meu Deus Gratidão Gratidão O Smoke and Money ganhando dinheiro Tudo que nós consome não vai acabar O pior já passou, acabou meu veneno Demorou mas a hora teve que chegar Dona Val Obrigado sou filho de preto A sede que passamos hoje é o mar Eu vou levando a vida sempre do meu jeito Meu sapato de humildade me faz caber E todas as vezes Que pensei um dia em fazer merda na vida Quando era uma derrota E todas as vezes Cheiro e cocaína de lembrar da coroinha O maluqueiro até chora Mas as vezes A vida ensina Tu é um pilantra que dá um tiro nas costas E as vezes Tem uns que aprende Eu aprendi muito na vida Quem sabe é me se estoura Obrigado meu Deus A favela venceu Obrigado meu Deus A favela venceu Obrigado meu Deus A favela venceu Obrigado meu Deus Gratidão 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 Obrigado.